Querem passar pelas provações que você superou. Mostre a eles como luta um campeão de verdade. Preciso chegar mais perto. Está fora de alcance. Não tenho um alvo. Não tenho um alvo. Não tenho um alvo. Não tenho um alvo. É melhor você mostrar logo qual é o lugar deles nesta vida do que eles se desiludirem mais tarde. Paz! Ou não.